Há algum tempo eu fiz um vídeo sobre o uso da tecnologia em sala de aula. A maior parte do material, claro, era dedicada especificamente ao uso de computadores e software em planos de aula. Considere o presente vídeo uma extensão da mesma discussão, mas abordando agora o uso do próprio software, mais precisamente o uso de videogames em sala de aula. Para discutir isso, precisamos primeiro entender o conceito de métrica. A palavra métrica, com o uso que estarei fazendo agora, é nada mais que a adaptabilidade de um determinado videogame aos objetivos didáticos dos professores e dos estudantes. O professor deseja que seus aprendentes aprendam. Ele precisa da vontade deles para que o conteúdo seja devidamente transmitido e as habilidades devidamente adquiridas. O estudante nem sempre deseja aprender o conteúdo apresentado, Mas, na maioria dos casos, o desejo geral é de se sentir confortável, que não é apenas uma questão de ergonomia. Muitos não veem a hora de bater o intervalo ou a saída para voltar para casa e fazer aquilo que eles mais gostam de fazer? Seja acessar o Facebook, seja jogar videogame, seja assistir TV ou qualquer outra atividade recreativa que pode ou não ser classificada como didaticamente capaz. Então, a pergunta que o professor deve se fazer é Como identificar o videogame, que pode ser usado da forma mais eficiente, na satisfação mais plena dos meus objetivos? Responder a essa pergunta requer a observação do jogo, além do papel do jogador. O professor deve não apenas experimentar a mecânica, precisa entendê-la. Ele deve não apenas absorver o conteúdo, ele precisa verificar a relevância e elaborar modos de contextualização. Logo, em primeiro lugar, você deve usar em sala de aula aquele jogo que você conhece bem. Em segundo lugar, você deve selecionar o jogo que de fato contém o conteúdo a ser transmitido ou requer a habilidade a ser ensinada. Em terceiro lugar, você deve selecionar o jogo que melhor se adapte às questões de tempo, material e afinidade. E isso é mais complicado do que parece. A primeira pergunta vai gerar uma sequência de questões que o professor não pode ignorar. Por exemplo, um professor de filosofia que pode se sentir tentado a utilizar talos principais em sala de aula, mas ele pode utilizar o jogo em sua totalidade ou deve restringir o uso a uma determinada área do mundo contido na mídia. É possível estabelecer um tempo médio de aprendizado das mecânicas e do conteúdo ou da habilidade para a turma? Um professor de inglês pode querer usar The Typing of the Dead em sala de aula, mas haverá afinidade pelo jogo por parte de toda a turma? O modo de apresentação do material é apropriado para os estudantes no contexto? Todos os estudantes vão realmente gostar do que se passa na tela? Todos os estudantes terão um sucesso considerável na interação com as mecânicas do jogo? Um professor de física pode querer usar Portal 2, mas a escola dispõe de todo o material necessário? Os computadores com as configurações mínimas para o uso do software? A professora tem o tempo necessário com os alunos para ensiná-los a usar todas as funcionalidades necessárias ao plano de aula? Estas são perguntas que sempre surgirão toda vez que você pensar em usar um determinado videogame em sala de aula. Dominando a mecânica e ciente das intenções básicas do design do jogo, o professor estará muito mais apto a adaptar o seu uso em plano de aula. O professor deve saber quanto tempo poderá usar na experiência, de modo que não tome todo o seu tempo de aula. Se um jogo tem uma curva muito longa de aprendizado para o seu aproveitamento básico, ele pode não ser apropriado em uma aula de apenas 50 minutos. Ele pode ser apropriado para o uso ao longo de várias aulas, mas suas exigências podem ser inapropriadas para o perfil da turma. É ideal que o apelo do jogo utilizado seja o mais abrangente possível. O professor deve perceber na diversidade da turma uma linha comum de preferência. Essa preferência marca principalmente a apresentação audiovisual e as exigências mecânicas do jogo. Perceber aquilo que pode ser convidativo para toda a sala garantirá maior sucesso no uso. Então, não se pode simplesmente pegar um determinado jogame e colocar os estudantes para experimentá-lo. Esperar que eles aprendam, especialmente de jogos não essencialmente didáticos. E não se enganem, a questão de métrica não se restringe ao uso de jogos não didáticos em sala de aula, mas também ao uso de jogos didáticos, jogos feitos para ensinar, por assim dizer. Eu lembro que uma das imagens que eu utilizei no vídeo sobre o uso de informática na educação mostrava uma sala de aula com duas dezenas de crianças interagindo com um jogo bastante simplório de identificação e correlação de imagens, palavras, símbolos e sons. Mas, em um dos computadores, uma das orientadoras se distraía com o estudante entretidos juntos com uma instalação de Sonic. Isso significa que o jogo didático no momento era tão inapropriado ou tão chato que nem mesmo a orientadora pôde se manter no objetivo de estimular a atração do estudante pelo material. Então, colegas professor e professora, especialmente você que, como eu, gosta de videogames e procura modos de usá-los em sala de aula, procure fazer as perguntas que podem indicar se o jogo se encaixa ou não na métrica, por forma, apresentação e conteúdo para que a sua adaptação em plano de aula tenha sucesso. Mais planos estarão sendo feitos para a sessão Professor Gamer. É claro que, especialmente se não for para as minhas próprias disciplinas, esses planos exigem pesquisas e avaliações mais precisas, assim como uma apresentação eficiente. Logo, pode demorar um pouco. Essa, na verdade, é uma pequena introdução a essa longa discussão a qual eu me dedico no canal sobre o uso de videogames em sala de aula. E estaremos sempre aqui para conversar comentários. São muito bem-vindos. Muito obrigado pela sua atenção. E até mais. E aí E aí É uma raquete. É uma raquete.